A gente está chegando agora aqui no encontro de motos, aqui no estado de Santo Agostinho, perto do shopping Costa Dourada, tem uma galera massa indo para lá, XRE, então a gente chega lá para olhar como está o movimento lá, dos aliados né, beleza? É isso aí, segue NERC Zan, aproveita e já dá aquele like, já se inscreve aí no canal, não custa nada né velho, não vai demorar nada, e aí fortalece aí nosso canal, vamos lá, vamos lá, vou botar ele num lugar bem afastadão, já tem gente dando um grau ali, aí ó, aí ó, a turma dando um grau, aí ó, oi, cinquencinha aqui, é, é, dando um grau de cinquencinha também, aí ó, ai, ah, é, vamos ver, ah, hein? Eu não sei se eu estava tentando virar né, eu vi Tizão E aí E aí